Não adianta ter a moate Porque te amo, você tanto chama Este alguém te ama, seu amor sou eu O meu retrato já está com você Seu pensamento você realizou E você fala para as coleguinhas Você não está sozinha, você tem amor E você fala para as coleguinhas Você não está sozinha, você tem amor Volte querida que eu te espero Venha de festa para os braços meu O teu sorriso, o teu olhar me mata Por favor, ingrata, não me faça assim O teu sorriso, o teu olhar me mata Por favor, ingrata, volte para mim Te quero tanto e você não me ama É triste a gente amar alguém assim Eu lhe ofereço o meu amor sincero Meu benzinho, eu quero você para mim Eu lhe ofereço o meu amor sincero Meu benzinho, eu quero você para mim O meu retrato já está com você Seu pensamento você realizou E você fala para as coleguinhas Você não está sozinha, você tem amor E você fala para as coleguinhas Você não está sozinha, você tem amor E você fala para as coleguinhas Você não está sozinha, você tem amor E você fala para as coleguinhas Você não está sozinha, você tem amor